Olha gente, 5 entre 10 bovinos no Brasil sofrem com o ataque dos carrapatos, que podem causar diversas doenças e inclusive levar à morte. Para diminuir esse impacto, os pesquisadores da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, a FEPAGRO, estudaram o comportamento do carrapato nos bovinos. Vamos ver a reportagem. O carrapato comum dos bovinos foi pesquisado durante as diferentes épocas do ano, em suas fases parasitárias e não parasitárias. Os pesquisadores identificaram os períodos para recomendar táticas que reduzam o parasitismo e auxiliem em seu controle. O carrapato comum dos bovinos representa o maior interesse econômico entre as parasitoses. Estimam-se perdas anuais superiores a 3 bilhões e 24 milhões de dólares com esse parasito no Brasil. Por isso, o seu controle é de grande preocupação para os bovinocultores. Segundo pesquisadores do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, o IPVDF FEPAGRO Saúde Animal, essas perdas significam metade do que é exportado de carne no Brasil, ou seja, cerca de 20% da produção, o que gera uma renda de 6 bilhões de dólares. Essas perdas estão associadas à redução no ganho de peso e na produção de leite, a custos com tratamentos e às doenças transmitidas por esse carrapato. No Rio Grande do Sul, o desafio ainda é maior, porque grande parte do rebanho bovino é constituída por raças europeias, que são mais sensíveis ao parasitismo. O carrapato é um organismo que se alimenta daquilo que é mais importante para o ser humano, que é a proteína, proteína animal. O carrapato se alimenta de sangue. E a gente tem estimativas econômicas que colocam o carrapato como um dos mais importantes parasitos de bovinos no Brasil. Onde a gente tem, praticamente no Brasil todo, onde a gente tem bovino, a gente tem carrapato e a gente tem as doenças transmitidas para o carrapato, que aí tem uma outra questão, é o impacto econômico. Para combater o carrapato bovino, é preciso conhecê-lo. Por isso, a FEPAGRO desenvolveu a pesquisa Epidemiologia e Controle do Carrapato em Bovinos, uma parceria que envolveu um projeto de cooperação técnica com o governo britânico, apoio do CNPq e do governo do estado do Rio Grande do Sul na década de 1980. Nessa época, foi desenvolvida a base dos estudos a respeito da ecologia do carrapato, onde foi identificado o seu comportamento no bovino e fora do bovino, em regiões chaves do estado, como da fronteira, central e nordeste. E, a partir da década de 1990, a FEPAGRO começou a difundir o controle estratégico. Para isso, conta com parcerias com a EMATER, Embrapa e universidades. E de que maneira é feito esse trabalho para a melhoria do controle do carrapato? Tratar o carrapato enquanto ele está no bovino. Mas, a gente tendo essa informação a respeito de qual a dinâmica do carrapato ao longo do ano, a gente pode identificar quais são os períodos mais favoráveis em que a gente pode recomendar os tratamentos carrapaticidas. E, de um modo geral, esses períodos, que é onde a gente procura enfatizar o nosso trabalho, eles compõem aquilo que nós chamamos de controle estratégico do carrapato, que nada mais é do que utilizar as ferramentas que a gente dispõe, que são os carrapaticidas, em épocas mais favoráveis aos carrapaticidas e não aos carrapatos. Os resultados da pesquisa mostraram que, no período posterior ao inverno, o número de carrapatos nos pastos é menor. Por isso, o carrapaticida deve ser aplicado nessa época, para poder controlar a primeira geração do carrapato, que inicia na primavera. Assim, será possível controlar a segunda e a terceira gerações, que ocorrem no verão e no outono. Então, a nossa estratégia é tentar concentrar os tratamentos carrapaticidas nesse período que a gente está vivenciando agora, que é o período metade da primavera, para que a gente consiga, então, baixar as populações de carrapato e, consequentemente, diminuir o controle e, consequentemente, também favorecer ou diminuir a questão do surgimento e expansão do problema da resistência dos carrapatos em relação aos carrapaticidas. Na primavera, os pesquisadores recomendam o direcionamento do controle inicial com a aplicação do carrapaticida sobre uma população ainda pequena de carrapatos, a primeira geração. Isso porque, quanto mais indivíduos existirem em uma população, maior é a chance de encontrar carrapatos resistentes. Se o tratamento ocorre sobre uma população menor, a chance de selecionar indivíduos resistentes é menor. Assim, é possível prolongar a vida útil do carrapaticida, que ainda é a ferramenta disponível mais importante que existe para controlar os carrapatos adequadamente. Então, esse é o primeiro passo. A gente identificar a época mais propícia para o controle do carrapato. Outro importante passo é exatamente a escolha do carrapaticida que eu vou utilizar nessa população. Então, para que isso aconteça de uma forma o mais recomendável possível, eu preciso coletar carrapatos, eu preciso fazer com que esses carrapatos cheguem ao laboratório e eles sejam expostos aos diferentes carrapaticidas que estão no mercado. Sabendo qual carrapaticida é ideal para essa população, a chance de controlá-la com sucesso é maior. É aí que entra o trabalho dos produtores rurais para ajudar no controle dos carrapatos. O que o produtor deve fazer para melhorar o controle do carrapato na propriedade? Ele deve enviar a amostra para nós, que a gente faz um trabalho com teste de biocapacicidogramo, onde ele envia amostras de teleógenos, mais ou menos os tamanhos de um grão de feijão. Nós fizemos o teste com carrapaticidas comerciais e vamos repassar para ele um laudo, onde vai ter realmente o que está sendo eficácia, tem eficácia contra a população de carrapato dentro da propriedade dele. Assim, ele vai comprar uma carecida certa e vai ter realmente o resultado que ele busca no trabalho, no controle do carrapato dentro da propriedade. Outra estratégia utilizada pela FEPAGRO na identificação de linhagens resistentes a carrapatos é o trabalho desenvolvido pelo Laboratório de Biologia Molecular do IPVDF. Guilherme, no que a biologia molecular pode ajudar no controle do carrapato? Bem, através das técnicas de biologia molecular, a gente pode identificar no DNA dos carrapatos características genéticas que estão envolvidas com a resistência, ou seja, dá para a gente identificar o porquê aquele carrapato é resistente a determinada droga. Identificando essas mutações que a gente chama, a gente pode desenvolver metodologias ou testes diagnósticos que podem detectar a resistência de uma maneira precoce, ou seja, muito antes, ou seja, muito recente ao seu aparecimento, né? E também de uma maneira mais rápida do que os testes laboratoriais convencionais. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, o percentual de produtores que utilizam o controle estratégico ainda é inferior a 10%. De um modo geral, os pecuaristas que possuem tecnologia avançada são os que mais se beneficiam desse tipo de estratégia sanitária. Então, vamos lá, vamos lá.